Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar aqui os nossos estudos sobre números primos, decomposição em fatores primos. Nesta aula também vamos trabalhar um pouco com máximo divisor comum, o MDC, e mínimo múltiplo comum, o MNC. Vamos começar as nossas atividades a partir da questão 18 da página 25 do livro didático de vocês. Essa questão diz o segundo. Uma pista de corrida tem a forma de uma curva circular fechada. Um ciclista é capaz de fazer o percurso completo em 24 minutos, enquanto um corredor o faz em 40 minutos. Supondo que o ciclista e o corredor partem do mesmo ponto T da pista no mesmo instante, deslocando-se no mesmo sentido e mantendo velocidades constantes ao longo de todo o percurso. Qual é o tempo mínimo em minutos para que ambos voltem a se encontrar no ponto T? Vamos imaginar o seguinte. uma circunferência. Temos aqui um ponto P. já que diz que, supondo que o ciclista e o corredor partem do mesmo ponto da pista no mesmo instante, deslocando-se no mesmo sentido. Então, eles fazem esse deslocamento aqui no mesmo sentido. Mas, observem que o ciclista vai ser mais rápido. Ele consegue fazer a volta completa em 24 minutos. minutos. Ao passo que o corredor, ele consegue fazer a mesma volta em 40 minutos. Ele demora mais. Então, se os dois saem juntos daqui, o ciclista vai chegar primeiro. Quando o ciclista chegar, o corredor ainda vai estar fazendo o seu percurso. A pergunta é, supondo que o ciclista e o corredor saiam no mesmo instante do ponto T, se derrotem no mesmo sentido, mantém uma velocidade constante, qual é o tempo mínimo em minutos para que ambos voltem a se encontrar no ponto T? Essa questão é resolvida calculando-se o MMC, ou seja, o mínimo múltiplo comum desses dois números. 24 e 40 Então, 24 dividido por 2, vamos ter 12. Veja que ao fazermos a decomposição desses números, ao calcularmos, melhor dizendo, o MMC desses números, estamos fazendo a decomposição em fatores primos. 40 Trabalhamos também com a decomposição desses números. 40 dividido por 2, 20 12 dividido por 2, 6 20 por 2, 10 20 Agora, podemos dividir por 2, 6 por 2, 30 10 por 2, 5 6 por 2, 30 10 por 2, 5 Ao dividir por 2, 3, 30 3 por 3, 30 5 repete E aqui dividimos por 5 Finalizando então aqui o processo Portanto O MMC desses números 24 e 40 Será igual a 2 Vezes 2 Vezes 2 Vezes 3 Vezes 5 Aqui eu tenho 8 8 vezes 5 40 40 vezes 3 120 Portanto Eles vão se encontrar Novamente No ponto P Após 120 Minutos Ou Duas horas Ou Duas horas Muito bem Próximo item A próxima questão É o seguinte Sabe-se que o planeta Júpiter Leve aproximadamente 12 anos Para dar Uma volta completa Em torno do Sol Enquanto o planeta Saturno e Urano Levam cerca de 30 E de 80 anos Respectivamente Para dar essa mesma volta Suponha que em dado instante Os 3 planetas Estejam alinhados Após quanto tempo Os 3 planetas Voltarão a ocupar Novamente Essas posições Este tipo de questão É resolvido Com O cálculo Do MMC Entre Estes valores Para este caso Os valores 12, 30 e 80 Então nós temos aqui 12 E 80 E fazemos 12 dividido por 2 6 30 dividido por 2 15 80 por 2 40 Dividimos ainda por 2 Porque há números pares 6 por 2 Por 2 3 15 Nós repetimos 40 por 2 20 Como há número pares Continuamos aqui Repetimos o 3 15 20 por 2 10 Número par ainda Repetimos o 3 15 10 por 2 5 Aqui podemos Dividir por 3 Repetimos o 15 Melhor dizendo 15 é divisível Por 3 Dá 5 E aqui Dividimos por 5 5 dividido por 5 Dá 1 E aqui Portanto Portanto O MMC Desses números O menor múltiplo comum Dos números 12 30 30 E 80 É igual a esse produto 2 Vezes 2 Vezes 2 Vezes 2 Vezes 3 Vezes 3 Vezes 5 Então se multiplicarmos aqui 5 Vezes 2 10 Vezes 2 20 Vezes 2 40 Vezes 2 80 80 Vezes 3 240 240 Portanto Após 240 Após 240 anos Estes planetas Voltarão Voltarão A que está Alinhados A próxima A próxima Questão 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 Vezes Aqui Duas tábuas Devem ser cortadas Em pedaços Do mesmo comprimento Sendo Esse comprimento O maior possível Se uma tábua Tem 90 cm E a outra Tem 120 cm Qual deve ser O comprimento De cada pedaço Se toda a madeira Deve ser Aproveitada Então Analisando aqui Os dados O problema Nós temos Duas tábuas Uma De 90 cm E a outra 126 cm Elas devem ser Cortadas Em pedaços Sendo esses O maior possível Então qual deve ser O comprimento De cada pedaço Se toda a madeira Deve ser Aproveitada Então Nesse caso Eu devo Dividir Tanto 90 Como 126 Em partes Então eu vou Procurar Divisores De 90 E de 126 Só que eu devo Procurar Divisores Comuns De 90 E de 126 Pois os pedaços Tem que ser Do mesmo Comprimento Então eu devo Procurar Divisores Comuns De 90 E de 126 E Quando se diz aqui Que esse Descadaço Tem que ser O maior possível Então Dentre os divisores De 90 E de 126 Eu devo Procurar O maior possível Isso significa Então Que eu devo Calcular O MEDC O máximo Divisor Comuns De 90 E de 126 Então Calculamos Aqui Os divisores De 90 Quero dizer O MEDC De 90 E de 126 Temos Temos então Aqui 90 Dividido Por 2 Vamos ter Aqui 45 126 Dividido Por 2 Vamos obter 63 Não temos mais Números pares Mas ambos Esses números São divisíveis Por 3 Mas Observem Que Tanto 90 Como 126 Foram divisíveis Por esse 2 Aqui Então vamos Marcar aqui Esse 2 Botar aqui Um pontinho Neles 40 E 65 Podemos Dividir Por 3 45 E 63 Podemos Dividir Por 3 45 Por 3 Vamos ter Aqui 15 63 Por 3 Vamos obter Aqui 21 Então Ambos Foram divisíveis Por esse número 3 Aqui Por esse número 3 15 E 21 Ainda Podem ser Divisíveis Por 3 Por 3 Ambos São divisíveis Por 3 Então vamos Marcar aqui Esse 3 15 Por 3 Dá 5 21 Por 3 Dá 7 5 e 7 5 é dividido Por 5 7 e 9 Não vou marcar Esse 5 7 por 7 Como aqui Somente o 7 E o 1 Não foi divisível Por 7 Não marco o 7 Portanto O máximo divisor Comum De 90 126 É igual A esse produto 2 Vezes 3 Vezes 3 Então aqui Eu tenho 2 vezes 3 6 6 Vezes 3 Dissolito Assim Os pedaços Devem ser Cortados Com 18 Centímetros Cá Então estamos dividindo 90 e 126 Em partes Iguais E que Essas Essas Partes Sejam O maior Possível Então O maior Divisor Comum Dos dois Será Então O número 18 Vale Observar Devemos Se pegarmos Pegarmos Essa peça Maior De 126 Centímetros E dividirmos Por 18 Vamos ter aqui 7 7 Vezes 18 126 Para 126 Nada Então vamos ter Nessa peça aqui Ela vai nos dar 7 7 pedaços De 18 De 18 De 18 Centímetros 7 pedaços De 18 Centímetros Essa outra peça Aqui De 90 Quando dividimos Por 18 Aqui Dá 5 5 Vezes 18 90 Resto Zero Portanto Essa de 90 Vai nos dar 5 pedaços De 18 De 18 Centímetros Ao todo Essas duas peças Então Nos dará 12 pedaços Todas Do mesmo Tamanho De 18 Centímetros A próxima Questão Pouco semelhante Também A estação Rodoviária De uma cidade É o ponto De partida Das viagens Intermunicipais De uma Plataforma Da estação A cada 15 Minutos Partem os Ônibus Os ônibus Da aviação Sol Com destino A cidade Para isso Os ônibus Da aviação Lua Partem da Plataforma Vizinha A cada 18 minutos Com destino A cidade Porta do Céu Se As 8 Horas Os dois Ônibus Partirem Simultaneamente A que horas Os dois Ônibus Partirão Juntos Novamente Então Novamente Temos Uma questão Onde Devemos Procurar Múltiplos Comuns De preferência O menor O MMC Entre 15 E 18 Então Nesse caso Calculamos O MMC De 15 E 18 15 Dividido 15 Dezoito Temos aqui Um número Podemos começar Dividindo aqui Por dois Dezoito Por dois Nove Repetimos O quinze Quinze E nove Algo São divisíveis Por três Então aqui Podemos colocar Cinco Nove Por três Três Dividimos Por três A ímpa Três Por três Um E cinco De pequeno E aqui Colocamos Cinco Por cinco Da Então Então O MMC De 15 Dezoito É igual A Duas Vezes Três Vezes Três Vezes Cinco Multiplicando Aqui Duas Vezes Três Seis Vezes Três Dezoito Dezoito Vezes Cinco Nove Então A que horas Os ônibus Partirão Juntos Novamente Então Eles Partirão Juntos Novamente Após Noventa Minutos Que Equivale A Uma Hora E Meia Então Podemos Esplatar Assim Noventa Minutos Igual A Uma Hora E Meia Então Se eles Partiram As Oito Hora Uma Hora E Meia Depois Ou Seja Nove Meia Eles Voltaram Novamente A Partirem Juntos Então Eles Sairão Juntos Novamente Após Após Uma Hora Meia Ou Seja As Nove Trinta Hora 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 É isso aí Pessoal Espero que tenham gostado Desta videoaula Que continuem praticando Para desenvolverem Essa habilidade Bons estudos Para todos E até a próxima Videoaula Tchau